Então, meus amigos, voltando aqui na pergunta, Eliane, tudo bom, Eliane? Estou com falta de ar pela rinite, mas meu nariz não coce e não tem catarro, mas está meio entupido, estou respirando um remédio para rinite, mas parece que ele desce catarro e fica querendo entupir minha garganta, o que eu faço, pelo amor de Deus? Eliane, a gente tem que entender que obstrução nasal não necessariamente é rinite, e também nem toda rinite coça e nem toda rinite também, se for rinite, nem toda rinite coça e nem toda rinite sai secreção. Pode ser também que na hora que você aplica o remédio de nariz, você desobstrua os hostes de drenagem e começa a drenar a secreção do seio da face. Mas essa questão de remédio de nariz, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, Eliane? A gente tem que tomar muito cuidado no remédio que a gente faz, porque existem uns remédios chamados vasoconstrictores nasais, a base de nafasolina ou outras substâncias chamadas simpaticomiméticas, aquelas que mimetizam, aquelas que imitam a adrenalina, que elas são remédios assim que à primeira vista são maravilhosos, porque desentopem tudo, mas ao mesmo tempo, em curto, médio e longo prazos, você acaba tendo então um quadro de vício ao remédio, você fica viciado no remédio e acaba piorando mais ainda o processo de obstrução, porque o organismo da gente tem um mecanismo chamado vasodilatação reativa, suponhamos. Se você faz um torniquete aqui na sua mão e deixa a sua mão com um torniquete durante alguns minutos, depois que você liberar, se a sua mão não cair, pelo amor de Deus, não faça isso em casa, não tente fazer esse teste, porque isso pode ser ruim para você, para a sua circulação, mas a gente já sabe que quando a gente dorme, às vezes, em cima de um braço, e assim por diante, a gente retira, nosso braço está todo formigando, e também ele fica todo vermelhão, né? Isso é a vasodilatação reativa, ou seja, o tempo que o organismo ficou com os vasos contraídos, com os vasos obstruídos, com os vasos sem o fluxo sanguíneo, o organismo, então, ele compensa aquele tempo e ele faz uma vasodilatação reativa, então você acaba tendo, então, um aumento do fluxo sanguíneo, três, quatro, cinco vezes mais do que realmente aquele fluxo sanguíneo fluiria normalmente no seu organismo, né? Então, isso acontece a mesma coisa com o nariz, quando a gente usa um vaso constrictor, ou seja, uma substância que diminui o calibre do vaso, durante um tempo, tira o inchaço todo e melhora, então, a respiração, mas depois que o efeito do remédio passa, existe a chamada vasodilatação reativa, e essa vasodilatação reativa aumenta mais ainda, então, o edema da mucosa, e piora mais ainda a obstrução, aí você tem que usar uma quantidade de remédio maior. O problema é que esse remédio, ele age no coração, ele aumenta a frequência cardíaca, ele pode dar arritmias cardíacas, ele pode também aumentar a pressão arterial, porque ele é um simpático mimético, ele pode agir nos chamados receptores alfa dos vasos sanguíneos e aumentar, então, a pressão arterial e também pode aumentar a pressão intraocular, ou seja, é uma medicação que, a longo prazo, pode colocar em risco a sua saúde cardiovascular, e tem pacientes, inclusive, que usam isso em grande quantidade e vem até a falecer por causa de arritmias cardíacas e também por causa do uso descontrolado da medicação. Alguns, inclusive, ficam cegos porque acaba havendo um descontrole da pressão intraocular, entendeu? Então, é muito importante você fazer o remédio de nariz adequado, esse tipo de remédio que é vendido. E um dia desse, eu vim na farmácia lá, compre 5, leve 10, ou seja, você compra 5 remédios, leva 10. Ela está chegando a esse nível para a venda dessa medicação, eu sou totalmente contra. Esse tipo de medicação tem a sua indicação, é uma medicação, quando bem usada, quando bem indicada, quando bem orientada pelo médico, ela realmente tem a sua indicação. São poucas, né? Uso pós-cirúrgico e também, quando você tem uma cirurgia de nariz, você pode usar essa medicação e uso também em quadros gripais por um período muito pequeno, tá bom? Mas, realmente, quando você vai e compra por conta própria, você está colocando em risco a sua vida. Então, a gente tem que entender que remédio que você está usando para saber se é um remédio seguro ou não. Agora, em contrapartida, existem remédios de nariz que podem ser utilizados por anos, principalmente as corticórdia nasais, que são substâncias que têm uma ação anti-inflamatória bastante poderosa, que não entram dentro do organismo, não causando efeitos colaterais sistêmicos dentro do organismo, e que, de certa forma, são bem tolerados e podem ser usados durante anos, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de manifestação sistêmica dentro do seu corpo. O que eu oriento que você faça? Preste atenção, preste atenção, telemedicina, WhatsApp, 2199-374-2042, você vai mandar uma mensagem de texto dizendo assim, eu preciso de uma consulta médica. Coloca, digitaliza todas as receitas, digitaliza os exames que você já fez, coloca tudo bonitinho no arquivo, PDF, se possível, manda para o nosso colega, para o nosso médico, ele vai analisar aquilo ali, vai te dar uma orientação mais precisa para o seu problema, tá bom? e, se houver necessidade, ele vai pedir, então, a sua presença no local. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto